Mas tu acha que o som mudou muito do primeiro disco pro último? O nosso som? É. Cara, assim, se pegar o primeiro disco lá de 2013, 2014 pra agora, tu acha que mudou muita coisa? Cara, sinceramente eu acho que mudou, sabia? Eu acho que o que ele tem de semelhança ainda é que naquele primeiro disco a gente era muito... quase inocente, assim. A gente fazia a música de uma forma muito intuitiva, assim. A gente só entrava e tocava. E aí com o tempo você vai aprendendo um pouco mais, você vai estudando, você vai pegando mais intimidade com seus instrumentos, você vai pegando mais intimidade com seus companheiros de banda e tal. Aí agora a gente tem uma abordagem um pouco menos ingênua, vai a palavra, tem uma abordagem um pouco menos ingênua. A gente faz as coisas agora de caso pensado, assim. Menos impulsivo também, né? É, exatamente. A gente sabe que, pô, se a gente diminuir meio tom na música, tem uma outra sensação, tem uma outra sonoridade, a gente sabe que... E antigamente só saia escrevendo e é isso aí mesmo. Só saia batendo cabeça.